Ah, meus amigos, queridos irmãos, o vídeo de hoje está quente, está forte. Você conhece o pastor Osiel Gomes, um dos maiores ensinadores do Brasil? Um homem de uma inteligência tremenda, uma sabedoria grandiosa. Olha bem o que ele relatou, o que ele revelou aqui. Meu Deus, eu fiquei chocado com o que eu ouvi aqui. O vídeo está muito forte, o vídeo está muito bom. E para isso, já peço a você que gosta desse canal, deixe seu joinha. Se você conhece o pastor Osiel Gomes, já chega dando aquele like, porque realmente é um homem abençoado por Deus. Queridos, não se esqueça, se inscreva se você não é inscrito. Eu tenho que falar rápido nesse vídeo, porque você vê que eu estou arrumado para ir diretamente para a igreja agora. Mas deixe seu joinha, se inscreva e veja esse vídeo aqui que maravilhoso. Ah, lembrando que aqui no primeiro comentário fixado tem um link para você que quer ganhar dinheiro de 5 a 10 mil reais todos os meses usando apenas o seu celular. Um minicurso gratuito, entra aqui e fala com o Ed, vai disponibilizar para você esse minicurso. Veja o vídeo aí, que interessante. Paulo diz, mas olha, as mudanças estão vindo aí. Agora você não fez um juramento? Seja fiel à palavra. Aí Paulo, ele vai prosseguindo e vai dizendo mais. Vai vir aí um auditório que não vai mais querer ouvir Bíblia. Tá filmando? Não vão mais querer ouvir Bíblia. Vão querer ouvir coisas emocionantes. Coisas que lhe agradam fábulas. Pregações de fábulas. Pregações de animação de auditório. Tá bem aí? Ô meu Deus do céu, lê aí, pastor Wagner. Porque virá tempo, virá tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quinetô menói. Tá aí, ó. Quinetô menói. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Aqui quer dizer arranhar. Ela fala de arranhar. Coça o ouvido. O ouvido coça não para ouvir mais palavras de Deus. Não para ouvir essa história do Cristo ressuscitado. É. A coça é para fábulas. Coça é para a história que a pessoa inventa. Hoje, por exemplo, a maioria não quer o evangelho como nós pregamos aqui. Tem deles que passam o tempo todo contando a história da vida deles. Contando a história de Flávio José. Contando a história de não sei de quem. Paulo diz, tu vai enfrentar um auditório aí, Timóteo. Isso aqui é moderno, gente. Isso aqui é tão atual que parece que foi ontem. Vocês vão sentir, vão sentir que netômen, que netômenói. Vocês vão sentir colseira arranhar no ouvido. Mas não é para ouvir Bíblia, não. É para ouvir fábulas. É para ouvir historinhas. Vocês entenderam? Nós temos um auditório aí que gosta de ouvir essas coisas. Aí Paulo está dizendo, mas você fez um juramento. Você fez um juramento de mão levantada. Você tem que cumprir, tem que ser fiel à palavra. Aí Paulo falando para esse rapazinho jovem. Para esse obreiro jovem que era Timóteo. Hoje tem um obreiro novo. Obreiro jovem. Não são todos. Que ele se ilude com as novidades. Ele vê uma pessoa pregando. Aí ele quer pregar do jeito daquela pessoa. Ele vê uma pessoa dando estudo. Ele quer dar daquela pessoa. Não é isso que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ter seu estilo próprio. Saber que quem te usa é Deus. Eu posso admirar fulano, beltrano. Mas eu tenho que ter a minha identidade. Eu tenho que me encontrar. Por exemplo, a maioria dos pregadores prega hoje com fundo musical. Eu não sou contra. Só que eu não tenho esse prazer. A maioria aí, tem deles que começaram a ser evangelista. Quando o Benerim veio no Brasil. E também o Bernardo Jones tinha um cabelo grande. Quando deu fé, eu ouvi vários evangelistas nossos com cabelo bem aqui. A pessoa tem que ter a sua própria identidade. Agora Paulo está dizendo, não sei se a gente, seja fiel à palavra. Aí Paulo vai mostrar aqui para nós quatro coisas importantes para o ministro frente a essas novas mudanças. A primeira, lê lá, no 5. Como é que Paulo diz? Mas tu ser sóbrio. Ah, mas tu ser... Sóbrio em tudo. Eita, meus irmãos. Lê de novo. Mas tu ser sóbrio em tudo. Essa palavrinha aí que aparece, olha aí, no texto grego. Nefé. Sabe o que quer dizer? Controlado. Seja um obreiro controlado. Seja um obreiro de espírito calmo. Seja um obreiro de espírito serene. Seja um obreiro equilibrado. Surgiu uma mudança na teologia. Surgiu uma novidade. Não aceite logo ela, não. Surgiu um movimento. Ah, esse movimento aqui, movimento G12, movimento G13, movimento G14. Pode surgir o que quiser. Primeiro você tem que ter equilíbrio. Ouviu um negócio na internet? Ouviu um camarada dizer uma coisa? Não creia logo, não. Vá pesquisar. Vê se tem fundo. Vê se tem história. Há muita gente na internet falando que não convém. A Bíblia diz e Paulo chamou, está lá em Atos 17, chamou os crentes de Bereia. Sabe de quê? De nobres. Porque tudo que Paulo pregava, eles faziam o quê? Eles comparavam. Eles consultavam. Entenda gente, que se alguém está dizendo algo que aparece por aí, lá atrás alguém já falou isso. Então vá na fonte, pesquise. Seja um obreiro sóbrio, equilibrado, sereno. Não vá logo na primeira maré, não. Não surfe logo na primeira onda. Paulo, vou ver o que é isso aqui. Surgiu aí onda de dente de ouro. Surgiu aí, o que mais? Cai, cai. Surgiu aí o quê? Regressão. Surgiu aí pastor derribando gente com terno. Não foi? E um bocado foi atrás. Olha aqui. Frente a essas novas tendências, seja um obreiro o quê? Sobre. Sabe o que tem na Bíblia? Tem fundamento isso aqui? Eu cair no chão e ficar rolando. Qual é a contribuição disso para mim? Eu ficar rugindo como um animal de quatro na igreja. O que isso contribui para o meu crescimento espiritual? O que essa nova onda vai trazer? O que adianta para mim eu sentar num divã e fazer regressão? Essa cartaz espiritual funciona em mim? Então tem novas mudanças. Feche os olhos. Sintonize agora. Sintonize. Vai, vai, vai. Pergunte para você mesmo lendo a Bíblia. Isso tem fundamento? Será se eu posso produzir a minha espiritualidade? Olha para cá. Você não pode produzir espiritualidade nenhuma. Porque em você não tem nada que preste. Lê aí. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo. Para aí, para aí, para aí. Não sou eu. Não sou eu, pastor Ozeel. E olha que o profeta Isaías está usando o plural. Não é assim? Isso. Como é que ele diz? Mas todos nós somos o quê? Somos como imundos. Como imundos. E o que mais? E todas as nossas justiças. E as nossas justiças. Como trapo da imundícia. Como trapo de quê? Da imundícia. Como trapo de quê? Da imundícia. Olha para cá. Sabe como é a tua justiça? É trapo. É imundícia. Você não pode ficar aqui na igreja. Ou na rua. Ou em casa. Ou Espírito Santo. Ou entre em mim. Primeiro você tem que nascer de novo. O Espírito Santo só entra em quem nasce de novo. Vida desmantelada. Bagunçada. Ele não entra. Lê a Bain e Tito. 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas, segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração é novo nascimento. Não por obras de justiça praticada por nós. Não adianta meditação oriental. Não adianta pensamento interior. Meditação subjetiva. Aqui o negócio é o seguinte. É como Jesus disse para Nicodemus 3, 5. Se tu não nascer de novo, então pronto. Ah, é porque surgiu um movimento que se você for lá, se você recredir, se você... Fulano vai botar a mão em mim? Nada. Tem que ser um obreiro o quê? Sóbrio. Nefé. Nefé. Significa um obreiro moderado. Obreiro controlado. Um obreiro que não é doido. Um obreiro que não é doido. Um obreiro que sabe ter controle. Vou esperar. O que Deus tem para falar comigo? Então, frente às novas mudanças, o obreiro tem que ser o quê? Sóbrio. E depois? Suportar. Pronto. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? João 16, 3, 3. Tem obreiro que não tem equilíbrio, não é sóbrio. E não sabe suportar. Que ele fica, meu Deus, eu não sei o quê que eu vou pregar para a igreja. Agora as crises estão aí. Como é que a gente vai fazer? Olha para mim. Se tu tem Bíblia, meu filho, você sabe o que vai fazer. E olha aqui, pastores e irmãos. O interessante é que Paulo não manda orar para não vir aflições. Lê aí, só esse versículo 5. Sofre as aflições. Para aí, para aí. Como é que ele diz? Sofre as aflições. Tu não foi chamado para o Evangelho? Tu não foi chamado? Jesus nunca prometeu para nós suavidade. Jesus nunca prometeu caminho sem espinhos. Jesus nunca prometeu para nós uma cama de luxo. Ele disse em João 16, 3, 3. No mundo tereis aflições. Aí o Paulo chama Timóteo e não melhora. Ele não mandou. Diga que tu não aceita essa prova. Ore e repreenda essa aflição que vai vir aí. Ele disse, sofre. E o interessante é que ser sóbrio, suporta. Tudo está no imperativo. Ou seja, ele não está dando um conselho. Ele não está dando uma suposição. Ele está dando uma ordem. Sofre, sofre. Irmãos, eu não sei. Vocês entenderam agora? A tendência é hoje, diga que você não aceita. Levanta a tua mão. Decreta. Ordena. E aí Paulo diz, vai vir aí, Timóteo. Uma onda de aflição que você vai ter que sofrer. E aí ele piora. Quando ele diz nesse verso 3. Como é que ele diz? Sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo. As aflições. Aleluia. As aflições. Como bom soldado de Jesus. Como bom soldado de Jesus. A teologia da prosperidade. A teologia da confissão positiva. Muitos cultos. Culto de vitória. Eu fiz culto de vitória. Sou contra, não. Agora eu vi um problema. Os irmãos não queriam mais culto de doutrina. Só queriam o quê? Só culto de vitória. Por isso que eu larguei de mão. E a vitória, quem dá, não é um culto. A vitória, quem dá, é a fidelidade à palavra. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá. Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então uma programação de um culto. Não vai me fazer apto. Para eu sofrer. Para eu suportar. O que me faz é a palavra. É isso? Se eu não tiver isso aqui. Essa consciência. Eu serei um crente. Sem estrutura. Qualquer movimento vai me derrubar. Paulo está dizendo. Seja sóbrio. Suporte. Aí vem aqui o nosso tema. O que ele diz? Mas tu ser sóbrio. Olha aí. Sofre as aflições. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Faze a obra de um? Evangelista. Aqui, ó. Aqui. Aqui vem a grande questão. Essa palavra evangelista. É um cargo? Primeira pergunta. É uma função eclesiástica? E nós sabemos que Timóteo era pastor. De Éfese. Mas Paulo está dizendo para ele. Cumpre o teu trabalho de evangelista. Por que que Paulo mandou Timóteo cumprir o trabalho dele de evangelista? Se evangelista na visão de Efésios 4, 11, 12 é um dom. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo, no meio das mudanças, no meio das alterações, no meio das novidades, no meio das alterações, das adulterações, no meio da mudança de palavra, pregação errada, tudo errado. Faz o teu trabalho de um? Não deixe de evangelizar as pessoas. Aqui ele não está tratando de um cargo. Não, senhores. Aqui ele está tratando da missão de evangelho. Ou seja, não deixe de entregar as boas novas. Não deixe de pregar o evangelho, que o que mantém o povo de pé é o evangelho. Pois é, meus queridos, você viu esse vídeo maravilhoso, o pastoso e eu expondo a verdade de uma maneira incrível, didática, onde qualquer um pode aprender a verdade. Eu prefiro ouvir essas verdades, ouvir essas palavras, porque eu vi muitos desses pregadores por aí que pregam uma palavra eloquente, que traz uma palavra cheia de ênfase, mas no final de tudo não gera vida, não gera nada com nada. Essa é uma palavra verdadeira, verdadeiramente abençoada. Que Deus abençoe você. Até uma próxima.